E já agora, por que não aproveitarmos também este tema para cuidarmos ainda mais de si? Olá, minha querida Isabel. Olá, minha querida Ana. Como estás? Bom ano. Bom ano, bom ano. Correu tudo bem? Correu tudo ótimo. Muitos excessos nas festas. Muito, Ana. Ai, que chate isso. Começamos já um ano, a minha agenda, graças a Deus, cheia. Isabel, preciso perder os quilinhos que engordei nos almoços, nos jantares. Correu muito bem. Graças a Deus. Ainda bem. Agora, é por o corpo, obviamente, a seguir destas indicações de exercício, mas sobretudo também da alimentação, que é muito importante. Vamos agora também cuidar de nós. Na faixa exterior. De uma outra forma. Exatamente. Temos aqui um chazinho muito especial. Muito, Ana. O que é que o chá vai fazer? Olha, Ana, é um detox interno. Ótimo. Temos aqui várias nutricionistas, né? Portanto, eu peguei o especial de cada uma e criei o da Isabel de Paula, do Barriga Fit. Ah, muito bem. E o que é que tem esse chá? Que é o chá verde, umas rodelinhas de gengibre. O hibisco e o de cavalinha. Muito bem. E eles estão ótimos para adrenar. Estamos ali. Olha, aquela imagem está até mais bonita do que esta. Não, mas é um chá que muitas vezes é realmente recomendado, sobretudo para quem tem retenção de líquidos, para quem não se sente muito confortável. Há pouco falávamos de inflamação do corpo, não é? E esse chá é mesmo para isso, porque não só ajuda na eliminação de gordurinhas que estão soltas no nosso organismo, como também ajuda a adrenar muito mais depressa, acelerar o metabolismo, por causa do hibisco e do chá verde e do gengibre. Porque ali é o... Se calhar mais da parte da manhã até... Até o fim do dia. Até o final do dia, veja. Até o final do dia, ninguém descansa sequer. Talvez ali até a meio da tarde, pronto, não é? Exatamente. E depois ter cuidado, mas é naquilo que se come, naquela quantidade, não é? Porque há pessoas que pensam assim, sabe, mas tomando esse chá e pronto, posso comer normal? Não, é um detox, tem que limpar desde o dia inteiro. Exatamente. O chazinho faz muito bem, Ana. Faz milagres. E agora no friozinho, então, sabe bem, no verão custa, mas o sacrifício de olhar, por dizer assim, operação biquíni, vale o sacrifício. Vale o sacrifício e sobretudo o bem-estar, não é? É verdade. No detox de corpo, tu traz também aqui uma das tuas amezinhas caseiras. É verdade. O que é que tu colocaste? Não pode faltar o sal. Não, sal grosso, Ana, ele é sódio. Portanto, logo me perguntou, mas por que escolhe o sal grosso? O sal grosso, por quê? O sódio puxa sódio, portanto, se as toxinas, a retenção e a celulite é água, logo, o sal vai ativar essa, vai sair mais facilmente junto com a argila e o sal. E junto fica... Estou com o caso, sal grosso, chá verde. Gengi, sal grosso, chá verde, morno e argila, porque assim fica esta pasta maravilhosa. E que vai passar no nosso corpo, vai fazer não só uma pequena esfoliaçãozinha, muito suave, e deixar 25 minutos. É perfeito, Ana. Não receber ninguém, não está em casa. Não, isso tem que fazer em casa sossegada, sem marido, por perto. Porque não quer a coisa. Não, exatamente, disfarçado, meu amor, você vai chegar em casa, ah, minha querida, é só à noite. Então não há problema nenhum, pode ficar mais dentro, me avisa antes. Exatamente, claro, o que interessa também é que, sobretudo, sejam rituais bons e comprometrados também em nós mesmos, não é? E naturais, sabe, Ana? E naturais, e o que é natural em nós é também ajudarmos e sermos solidários. Exatamente. Temos uma agenda muito especial, certo? Muito especial, Ana. Conta-me tudo. Essa agenda chama-se Mão Amiga, ou, a agenda não chama-se Mão Amiga. Associação. A associação chama-se Mão Amiga. A madrinha da associação chama-se Ana Sofia, aquela afro maravilhosa, linda, poderosa, altíssima. Ela é a madrinha da associação e o valor da agenda reverte um euro para essa instituição. Muito bom. Todos vamos ajudar. E tem 366 dicas, portanto. Ótimo. Uma dica por dia, portanto. Nem sabe o bem que lhe fazia. Exatamente. Nós aqui, não são 365, pois aos feriados e aos fins de semana. Fins de semana, às manhãs, mas é como se fosse juntarmos tudo. É verdade. E pelo menos tentamos, sobretudo, chegar a todos vocês com esta felicidade e esta alegria para colocarem em prática o que é cuidarem de si. É verdade. Minha querida Isabel, muito obrigada por ter estado conosco. Um grande ano para ti. Obrigado, Ana. Um ótimo ano para todos que estão lá em casa, então. Sim, mas temos mais alguma dica aqui, não temos? Ok, temos. Só para finalizar. O café, o sal grosso e um óleo à sua escolha. Eu trouxe um que é drenante, já é naturalmente drenante, portanto é só misturar e vai ficar esta pasta maravilhosa. Ana, para celulite, para aquilo que comeram no Natal e Ano Novo. Para se ir embora. Para se ir embora. Fica com um cheirinho a café. O marido chegar em casa dá uma trinca, não há problema nenhum, é do café. É do café e que haja sempre muito amor e muita boa energia, minha querida. É verdade, Ana. Isabel, podemos então colocar, fazermos o que nós quisermos, o que interessa mesmo é que tenhamos depois também resultados, não é? É verdade, Ana. De uma forma ou de outra. Exatamente. E exercício físico, beijar na boca, abraçar a Ana, faz muito bem a alma. Isso é que é saúde. É isso mesmo. Isso é que é saúde. E a autos me ficam lá em cima. Olha, beijinhos para ti também, para os meus jovens. Muito obrigada. Um ano muito feliz para ti. Obrigada. Tudo bom. Beijinhos. Com muitas concretizações. Aposta então sempre em si e faça naturalmente a diferença na sua vida, nas suas medidas, mas sobretudo em quem é e naqueles que o rodeiam.